Os estudantes que vão prestar o vestibular da Unesp deste ano devem ficar atentos. A solicitação para os pedidos de isenção da taxa já pode ser realizada no site da Fundação Vunesp. O valor da taxa do vestibular da Unesp deste ano é de R$ 192. Para pedir a isenção ou desconto, o aluno deve estar cadastrado no Cade Único. Ou seja, a família deve ter renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos. Além disso, podem pedir a isenção os candidatos que concluíram todo o ensino médio em escola pública através do EJA ou que tenham bolsa integral em escola particular. Todos os critérios estão disponíveis no momento da solicitação. Já os pedidos de redução de 50% é destinado a estudantes matriculados no ensino médio ou em cursos pré-vestibular que tenham até remuneração inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados. Na região são mais de 1.200 vagas para graduação. Em Rio Claro são dez cursos como Geologia, Ciências Biológicas e Ciências da Computação. Os estudantes têm até o dia 3 de setembro para realizar a solicitação. O resultado será divulgado no dia 25 de setembro pelos sites da Unesp e da Avunesp. Thaís Nascimento, de Rio Claro.